Avenida sinalizada, viaturas dos bombeiros. A coisa é séria mesmo. Parece, porque é só treinamento. Não vai acreditar, hein? É bem preocupante, né? Tomara que ninguém tenha se machucado. Mas você sabe que é um treinamento, né? Não, não sabia. A simulação foi na Avenida Geraldo Mota Batista, no Daniel Fonseca. Dois veículos, uma van que tombou e um carro capotado. Cada cenário é diferente, então nós devemos treinar várias modalidades, vários tipos de coisas que nós podemos encontrar. Por exemplo, aqui um foi tombado e o outro capotado num barranco. Então, essa é uma situação muito comum, principalmente em rodovias, nós encontramos. Nos dois casos, há vítimas presas às ferragens. Nesse carro que está aqui ao lado, os bombeiros começam, nesse momento, a retirada de um homem que ficou preso aqui dentro do carro. Para socorrer às vítimas, roupas adequadas, equipamentos de trabalho, até para cortar as ferragens do veículo. E muita disposição e técnica. A gente participou de vários treinamentos hoje, que começaram desde 6h30 da manhã, justamente para a gente tentar levar os alunos o mais próximo possível da realidade que a gente pode encontrar. Cenários complexos, em que o bombeiro está extremamente estafado e desgastado, e ainda assim tem que fazer frente a ocorrências complexas como dessa natureza. O curso de salvamento de acidentes de trânsito está sendo feito desde segunda-feira, com aulas teóricas e muita prática. 28 alunos, que são bombeiros de Berlândia e da região, participam junto com 16 instrutores. A ideia é melhorar o socorro de quem sofre acidente. Nós contamos com o tempo. Então, uma ocorrência que levaria em torno de duas horas e meia, três horas, nós conseguimos reduzir o tempo para 20 minutos, 25 minutos. Então, isso aí é um ganho muito grande, principalmente para a vítima, que é o nosso foco principal. Para quem participa, conhecimento em dobro e noções que podem ser aplicadas. Nós aprendemos várias técnicas, muitas importantes. Uma que eu posso elencar aqui é a estabilização de veículos em situações instáveis. Ou seja, veículos um em cima do outro, veículos que estejam para cair uma ribanceira, ou caminhões ou carros que estejam para cair de uma ponte. E isso nos dá uma tranquilidade maior para fazer atendimento dessas ocorrências. E, por consequência, nós retiramos as vítimas com o menor tempo, e isso dá uma sobrevida maior para a vítima. Por ser um curso mais curto, ele acaba sendo mais intensificado e exigido mais do condicionamento físico mesmo. Mas, no final, é mais gratificante justamente por isso. E para o público que viu, capacitação é para lá de notícia boa. É muito importante que a vida não tenha preço. E um minuto, segundo, pode causar uma sequela que vai guardar para o resto da vida.